E aí pessoal, eu sou o Ney Lomar e gostaria de apresentar para vocês esse livro Livro de PIC do autor Wagner Zanko, Silva Zanko, da editora Saraiva Ele fala sobre o universo da programação PIC e de todas as táticas de desenvolvimento na área da eletrônica Envolvendo PIC, controladores, hardware controlados e toda a eletrônica digital envolvendo PIC Porém ele não é completo como os livros de PIC, mas ele reforça bastante a programação em PIC em C Que é muito importante para os dias atuais Espero ter ajudado, fique com Deus e até outro vídeo